Como vocês podem ver, estou aqui com o chapelão que eu ganhei de meu irmão Tadeu Schmidt sentado na minha cama de hospital fazendo a recuperação do meu nódulo no cérebro Ai meu Deus do céu Muito bem Dá uma olhada Não sei se dá pra ver a cicatriz Daqui até aqui a cicatriz Abriram que nem lá Brasília campeão brasileiro Campeão brasileiro passando por cima Perdeu um jogo lá em Franca que é típico, quando você ganha dois você vai pra lá e em algum jogo você vai perder E depois ganhou mais um Massacre de Brasília no campeonato Melhor time Forte, sabendo o que quer Jogando bem Parabéns para Brasília Parabéns mesmo NBA Começa hoje a final Miami e Dallas Essa é uma final diferente A gente está acostumado a ver Lakers, Celtics, tudo na final Agora temos uma final com Miami e Dallas Uma final bem diferente Que vai dar o que falar Porque o Lebron James chegou Na final com o Miami Até agora ele está cumprindo exatamente O que ele queria E ele quer o título agora Foi campeão da conferência Com o pé nas costas Diga-se de passagem E ele foi o jogador fundamental Para isso E agora vamos para cima do Dallas Que é muito mais fácil Que um Lakers Diga-se de passagem Eliminaram o Boston Celtics O Dallas eliminou o Lakers Dois timaços, hein De um lado Lebron James e Dwayne Wade Dois craques Do outro lado Dirk Nowitzki Esse jogador fantástico Que joga Joga bem com essa altura toda Não é fácil você ser tão alto E jogar bem, hein Não é fácil E ele joga bem Mete bola de tudo quanto é lado É um fenômeno Vou curtir muito As finais da NBA Espero que vocês também curtam As finais da NBA Para mim ganha Miami Não sei se ganha com o pé nas costas Mas para mim ganha Miami Está tudo parece que escrito Para o Lebron James ser campeão esse ano Saúde Não, não é uma Não é fácil de acostumar